chácara nilza lago aqui no município de governador ets lobão a mais ou menos uns dois mil metros do rio tocantins próximo da cachoeira do ribeirãozinho paraíso aqui da família lago olha só essa piscina natural tá um pouco precisando de reformas logo isso será reparado açaí a água aqui não é problema vocês podem ver aquela descida zinha muito pé de açaí buriti o que conserva a natureza do lugar e a água pura e cristalina nesse local passei aqui pela chácara nilza lago em governador ets lobão maranhão a chácara está em reforma e por isso e esse estado bonitinho e açaí finalizada aqui com a piscina natural tchau 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 tchau